Há dois anos os condutores que trafegam pelo conjunto de rodovias sob a gestão da Eco Rio Minas tem notado diferença em todo o trajeto. A nossa equipe foi até uma das bases espalhadas ao longo da BR-116 e conversou com um dos responsáveis pela gestão do tráfego da concessionária. Eu quero aproveitar e mandar uma base para a Flavinha, que trabalha nessa concessionária aí. É uma grande telespectadora nossa. Um beijo, viu Flavinha? Vamos ver a reportagem aqui, balança. Seja de carro, caminhão, ônibus ou até mesmo de moto. Milhares de pessoas passam por dia na BR-116, importante ligação entre o leste mineiro e o estado do Rio de Janeiro. A gestão do trecho é feita pela Eco Rio Minas, concessionária responsável pela administração do sistema rodoviário formado pelas BR-116, 465 e 493, com mais de 720 quilômetros de extensão. Desde que assumiu a gestão do trecho em 2022, muitas mudanças já foram realizadas pela concessionária, entre elas a oferta de serviços, como a inspeção de tráfego. Nós temos a inspeção de tráfego que é o primeiro atendimento. Então, ela tira um objeto da pista, ela faz uma sinalização emergencial para a busca de não termos um acidente, não termos nada que possa dificultar ou uma situação insegura junto ao usuário. E os demais serviços? Temos resgate básico, nas 10 bases operacionais que nós possuímos. Possuímos resgate avançado, que é um OTI móvel. Nós temos três unidades ao longo do trecho. Nós temos guincho leve para veículos de passeio. Nós temos guincho pesado para veículos, caminhões, ônibus. Nós temos combate a incêndio. Nós temos apreensão de animais. Então, são esses recursos que estão alocados nas 10 bases operacionais. Além de serviços importantes, a duplicação da BR-116 é o desejo de muitos motoristas. Ao longo do perímetro urbano de Governador Valadares, a construção de passarelas e a duplicação de viadutos está prevista. O objetivo é melhorar a segurança para os motoristas e pedestres ao longo de toda a rodovia. O outro problema enfrentado por motoristas é o intenso tráfego de veículos sobre a ponte do Rio Doce, conhecida como Ponte do São Raimundo. Importante ligação entre o bairro Vila Isa ao centro de Governador Valadares. E não é só de uma boa infraestrutura que se faz uma rodovia. Por lá, também existem anjos. Nas imagens, é possível ver que o pai chega de bicicleta carregando a criança no colo e prontamente é atendido pela socorrista que pega o bebê e começa a realizar as manobras de primeiros socorros. O atendimento foi registrado na base da concessionária da cidade de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce. Raquel é a socorrista que participou do atendimento. Era 3 horas da madrugada, no dia 5 de agosto. Um pai com seu recém-nascido, vindo pela rodovia, ele estava com aproximadamente 10 dias de vida. Então o pai pedia naquele momento pelo socorro, porque seu recém-nascido se encontrava engasgado. Então após o encontro do pai, eu já logo peguei seu filho ali e já avistei que ele estava com as extremidades cianóticas, que no caso são as extremidades roxinhas, e já liberei as vias aéreas e já comecei a fazer os procedimentos de Heimlich. E o mesmo retornando, né, dali do desengasgo. Então, tendo o retorno ali, a gente já viu que já estava melhorado. Desde o início das operações, a concessionária já registra números expressivos de atendimento. Foram 22.064 atendimentos mecânicos, 4.679 atendimentos pré-hospitalares, 112 apreensões de animais e 487 combates a incêndios. Dez bases como essas estão espalhadas ao longo da BR-116. Por aqui, trabalham socorristas que atuam com os primeiros atendimentos em casos de acidentes e salvamentos. Nosso trabalho, né, nós temos como fundamental a redução de acidentes, né, então, é uma prática que nós operamos 24 horas, né, e temos o objetivo, né, junto às obras, junto aos sistemas que dispõem de atendimento, né, é a redução de acidentes, prevenção de acidentes. Então, esse é um dos focos principais nossos e a fluidez para a rodovia, né, a gente conseguir que a rodovia consiga ter uma velocidade mais segura, uma velocidade mais, que consiga ter o seu objetivo fundamental, que é a segurança. E aí, como morando dois anos, né, algumas coisas já avançaram e outras ainda precisam ser aperfeiçoadas, né, como é o caso dessa ponte, que é uma tragédia, né. Qual o horário lá na manhã que ninguém passa? Quatro e pouquinho, seis da manhã até nas seis do oito de misericórdia. Vai ter uma segunda ponte, cadê a ponte, gente? Ih, ô, tá a margem das 116 aí, quem que é o responsável dessa buracaiada aí? Uma vez eu cobrei aqui, a turma foi lá e tá, pô, um joga pra esse, joga pra esse, tem que resolver. É.